Os R's da sustentabilidade Você já ouviu falar sobre os R's da sustentabilidade? Os R's da sustentabilidade foram criados para facilitar a nossa vida, pois eles nos ajudam a fazer escolhas certas para uma vida mais sustentável. Mas se você ainda não compreende o que quer dizer sustentabilidade, já fizemos um vídeo sobre isso. Clica nesse balãozinho aqui em cima para entender. Voltando aos R's, no início eram 3, depois passaram a 5 e hoje já se fala em 8 R's da sustentabilidade. Refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, responsabilizar-se e repassar. Vamos falar sobre cada um deles? O primeiro R vem de refletir. Ele convida a gente a fazer uma reflexão pessoal para que a gente entenda que todos os nossos atos deixam alguma marca no planeta. Portanto, procure potencializar os impactos positivos e minimizar os negativos. A seguir, vem o R de reduzir. Reduzir o consumo é o primeiro passo, mas também podemos reduzir a quantidade de embalagens que consumimos, a quantidade de lixo que produzimos e, super importante, reduzir o desperdício de todos os tipos de produtos, serviços, água, energia e alimentos. Depois de refletir sobre a real necessidade dos produtos que consumimos e reduzirmos sua quantidade, chegou a hora de reutilizar. Isso quer dizer que devemos usar até o fim, enquanto aquele produto estiver viável, e não comprar o novo por impulso. E depois, invente, inove, use de outra maneira. Aproveite para utilizar produtos novos para novos fins. Evite produtos de uso únicos. Eles gastam matéria-prima, mão de obra, energia e tudo isso vai rapidamente para o lixo. Depois que o produto foi reutilizado, de todas as maneiras possíveis, até o fim, chega a hora de reciclar. Mais de 800 mil famílias vivem da reciclagem hoje no Brasil. Separe em casa os materiais recicláveis do lixo orgânico e rejeito. Só descarte na coleta comum o lixo úmido. Entregue material reciclável para a coleta seletiva da sua cidade ou para os catadores de lixo reciclável. O quinto R fala sobre respeitar. Respeito é bom e todo mundo gosta, né? O respeito revela um sentimento de estima por algo ou alguém. Então ele cai bem aqui. Estamos falando de respeitar o meio ambiente e sua fragilidade, que produz toda a matéria-prima para a nossa sobrevivência nesse planeta. Respeitar as pessoas que dedicaram tempo e trabalho para fazer um produto chegar até você. Respeitar as pessoas que convivem com você no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no seu planeta. E também as pessoas que ainda vão passar por aqui quando nenhum de nós estivermos mais aqui. E respeitar a si mesmo, seu trabalho, seu dinheiro, sua saúde, sua qualidade de vida e o seu futuro. Em seguida, vamos falar sobre reparar. Quebrou? Tente ao máximo consertar, para evitar o desperdício de dinheiro e a propagação do consumismo. Pois isso acaba gerando ainda mais lixo. Sabemos que muitas indústrias optam por produzir produtos com materiais de baixa qualidade, o que diminui o tempo de vida útil deles, fazendo com que eles estraguem rapidamente. Então, quando for comprar algum bem de consumo durável, na medida do possível, opte por marcas com melhor padrão de qualidade. O penúltimo R fala sobre responsabilizar-se. Isso quer dizer que devemos responder por nossos atos. Ou por algo que nos é confiado. Como vivemos em sociedade, nossas ações não devem se limitar à nossa individualidade. Precisamos nos lembrar que nossas atitudes, boas ou ruins, podem refletir no mundo que está ao nosso redor e nas pessoas que nos cercam. E finalmente, o último R, repassar. De que vale informar tanto e deixar essa informação toda guardada? Chegou a hora de colocar a boca no trombone e espalhar conhecimento por aí. Então, refaça as informações que você tiver e que ajudem na prática do consumo consciente. Bora lá! Retumite, poste nos stories, compartilhe no Facebook e no WhatsApp. Puxe assunto na escola, no jantar de família, no trabalho, no elevador. Fale com seus amigos e familiares sobre a importância e a necessidade de aderir à conscientização ambiental em suas vidas. Gostou de saber mais sobre os R's da sustentabilidade? Então, vamos tentar aderir ao máximo no seu dia a dia. E já dá para começar agora. Repasse esse vídeo para as pessoas que você conhece que se importam com o meio ambiente. E também para aquelas que precisam acordar para a vida. Mas não esqueça de antes curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar também. Ah, e ative o sininho para acompanhar todas as publicações. É isso. Obrigada por assistir até aqui. É nóis e tchau!